Fala galerinha do canal Turf Piauí, tudo joinha? Olha onde nós estamos aqui ó Aras Grupo Pereira 2019 Torneio aqui realizado por o Doutor Camilo Aqui na Bahia, na Bahia, na cidade de Capim Grosso Estamos aqui mais uma vez para levar para vocês O melhor da curva de cavalo, beleza? Você vai ficar por dentro de toda a corrida Aqui no nosso canal Turf Piauí Também beleza, você também vai poder conferir ao vivo Pela página do Instagram do Aras Grupo Pereira Belezinha? Até mais tarde Os proprietários aqui, os capistrando Dando a última revisão aqui na pista E pelo visto os animais vão correr alto Pista maneira, pista leve Animais que tem tendência a evoluir a sua corrida Em um chão leve O Grupo Pereira 2019 foi propício Então tem muitos animais aí que se beneficia dessa ocasião Então vai ser uma bela corrida E só lembrando que você confere aqui no canal Turf Piauí Beleza? Então sempre vai ter uns videozinhos para nós aí De alguns lances, de alguns momentos especiais Tá ok?